Olá, bom dia! Em homenagem ao Dia da Mulher Presidente, Jair Bolsonaro lança iniciativas para incentivar o empreendedorismo feminino e promover a saúde delas. Operação de combate à violência contra a mulher, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, prende mais de 3.900 pessoas. Turismo náutico, governo lança medidas para promover a atividade no país com redução de impostos e mais crédito para o setor. Quarta-feira, 9 de março de 2022, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. No Dia Internacional da Mulher, o presidente Jair Bolsonaro assinou dois decretos com iniciativas voltadas ao público feminino, um de proteção à maternidade e outro que incentiva o empreendedorismo. Jaqueline e as irmãs tinham o desejo de ter o próprio negócio e investiram na beleza negra. O projeto cresceu e hoje são seis franquias no Distrito Federal, uma no Rio de Janeiro, uma em São Paulo e uma em Portugal. E a vontade é de crescer ainda mais. Quando você é mulher, quando você é negra, tudo isso infelizmente dificulta um pouco mais. Mas a mulher tem uma força dentro dela e ela não olha para as dificuldades. Fortalecer o empreendedorismo feminino é o objetivo de um dos decretos assinados nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, que cria a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino, Brasil para Elas e o Comitê de Empreendedorismo Feminino. Com o programa, o governo federal pretende preparar as mulheres para abrir o próprio negócio e oferecer crédito por meio dos bancos públicos. A gente quer compartilhamento, a gente quer independência financeira de Missa Damares. A gente quer trazer agora essa pauta para o centro do poder. Eu reconheço que a criação de um mundo melhor só será possível com a participação plena e igualitária das mulheres. Vocês são mais que essenciais, são indispensáveis para o futuro de uma grande nação. Obrigado pelo trabalho, pela dedicação, pela perseverança, pela fé e por tudo aquilo que transmitem aos seus filhos e filhas. Durante a cerimônia também foi lançado o programa Mães do Brasil, de proteção à gestação e à maternidade. A ideia do programa é desenvolver políticas públicas para as mães e os bebês, com promoção de ações de saúde e também exceção das mulheres no mercado de trabalho. Os nossos programas sociais, ministro João Roma, ao serem direcionados às mulheres, também comprovam a sensibilidade de reconhecer que as mulheres, as mães, sobretudo, são o pilar da família, portanto, da sociedade. O Ministério da Saúde anunciou investimentos de 3 bilhões e 800 milhões de reais para políticas de saúde feminina e a criação do Programa de Proteção à Saúde Menstrual, que prevê oferta gratuita de itens de higiene para mais de 3 milhões e 600 mil mulheres. Esses recursos são oriundos da Secretaria de Atenção Primária, a SAPS. E o governo federal anunciou também mais de 820 milhões de reais para ações de amparo a gestantes, mulheres encarceradas e com dependência química, além da promoção de cursos de capacitação profissional voltados para o público feminino. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, a ministra Damares Alves falou sobre essas ações. A ministra destacou a importância desses recursos para promover a proteção, o acolhimento e a promoção do bem-estar das mulheres no Brasil. Nós vamos trabalhar junto com o Ministério da Saúde, mas junto com o Ministério da Cidadania. É lá na Cidadania que nós temos o BPC, os benefícios sociais. Mas vamos trabalhar com a agricultura também. Nós vamos trabalhar com outras redes também. E claro, em parceria sempre com os municípios, porque a mulher está lá no município. Damares Alves também falou sobre o Programa de Saúde Menstrual, que garante a distribuição de absorventes para adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade social. A expectativa é atender 3 milhões de beneficiárias em todo o país. Nós vamos ter absorventes todos os dias nos postinhos de saúde, lá nas unidades de atendimento assistencial. Quem são as mulheres nesse primeiro momento? São as mulheres que estão no Cade Único, são mulheres em situação de vulnerabilidade, que já são atendidas por benefícios sociais. Mas a gente vai trazer também para esse público a mulher no cárcere. Estamos trabalhando com ela, a gente precisa cuidar dessa mulher que está no cárcere. A adolescente do sócio-educativo. A ministra comentou ainda uma parceria do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos com a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste para conceder crédito para empreendedoras. E destacou o programa Qualifica Mulher, que capacita as profissionais para o mercado de trabalho. Nós temos inúmeras capacitações na nossa plataforma, no nosso ministério. A retomada econômica nesse pós-pandemia vai passar pela mão da mulher. E a mulher brasileira, gente, ela é criativa. A mulher brasileira, ela é corajosa. A mulher brasileira, ela gosta de trabalhar. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública encerrou nesta terça-feira a Operação Resguardo 2, de combate à violência contra a mulher com a prisão de mais de 3.900 pessoas. A ação também atendeu 37 mil mulheres vítimas de violência. Foram 3.900 agressores presos em 30 dias de ação. Numa parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que disponibiliza os canais Ligue 100 e o Disque 180, mais de 37 mil mulheres vítimas de violência foram atendidas. O trabalho foi desenvolvido pelas polícias civis de todos os estados e do Distrito Federal. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a ação foi possível graças a investimentos em capacitação e qualificação de agentes que atuam no atendimento às mulheres em situação de violência doméstica. O Ministério da Cidadania lançou uma norma com os procedimentos para identificar as gestantes elegíveis ao benefício Composição Gestante, o BCG, que faz parte do Auxílio Brasil. O BCG tem a meta de aumentar a proteção à mãe e ao bebê durante a gestação, promovendo maior atenção para o desenvolvimento da criança. O benefício pago é de R$ 65,00 por mulher grávida na família. Recebem o benefício as famílias inscritas no Cade Único ou já beneficiárias do Auxílio Brasil, desde que sejam respeitadas as demais regras do programa, tais como a família não possuir renda per capita mensal superior à linha de pobreza. A partir de 14 de março, o cidadão que precisar de atendimento presencial nos postos do INSS poderá agendar pelo aplicativo Meu INSS ou pelo número 135. O serviço estava suspenso desde o início da pandemia. O Instituto Nacional de Seguridade Social estava agendando apenas serviços que não poderiam ser feitos de forma remota, como perícias médicas. A partir do dia 14 de março, será possível agendar todos os serviços oferecidos pelo INSS com atendimento presencial. O retorno será feito de maneira gradual para evitar filas externas ou aglomerações no interior das agências. O horário de funcionamento dos postos foi mantido entre as 18h30 e as 17h30 para as unidades com perícia médica no turno da tarde. O funcionamento poderá ser estendido até as 18h. A partir de abril, as agências do INSS voltarão a atender a demanda espontânea. E quem deverá ser atendido na demanda espontânea? O cidadão que não tem acesso ao Meu INSS e também tem dificuldade de ligar no 135. Com mais de 8 mil quilômetros de litoral e uma infinidade de rios e lagos, o Brasil é um país com potencial para turismo náutico. Agora, uma série de ações do Ministério do Turismo deve melhorar estruturas e capacitar profissionais para receber turistas e desenvolver esse nicho de mercado. Uma das medidas anunciadas pelo Ministério do Turismo é a isenção do imposto de importação para os interessados em trazer veleiros de outros países. A regra vale para os esportistas e trabalhadores do turismo que utilizam essas embarcações como fonte de renda. A pasta também autorizou a importação de barcos à vela, motos aquáticas e jet skis com até 30 anos de fabricação e zerou o imposto para importação de jet skis, que antes era de 18%. O Ministério lançou ainda uma linha de crédito pela Caixa Econômica Federal com validade de 5 anos para as atividades de esporte, recreio, turismo de pesca e mergulho. O governo federal também incluiu o ofício de condutor de turismo náutico como profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho e pretende oferecer cursos de capacitação para esses profissionais em parceria com a Marinha. A estimativa é de que cerca de 100 mil pessoas atuem como condutores de turismo náutico em todo o país. Um deles é o Lucas, que trabalha na área em Brasília há 10 anos. Fico muito feliz e bom a gente ficar resguardado e saber que agora vai ser uma profissão reconhecida, com carteira assinada como piloto náutico. Além de melhorar a infraestrutura náutica por meio de projetos para a construção de rampas, pieres e marinas, a meta do governo é gerar mais empregos. Desses 2 milhões e 700 mil empregos, quase 1 milhão e 200 foram oriundos do setor de serviços ligados ao turismo, em torno de 44% numa pandemia. Nós temos um potencial muito grande de manter o emprego no nosso país. O campeão mundial de vela, o brasileiro Lars Grael, comemorou a atenção ao setor náutico. Geração de oportunidade para milhares de empregos que hoje atuam na informalidade, que serão oficialmente reconhecidos, gerando emprego, trabalho, renda, para muita gente no Brasil que já trabalha no mercado náutico e vive à margem da formalidade. Mais de 6 mil atletas se inscreveram no edital deste ano do Bolsa Atleta do Ministério da Cidadania. A divulgação final da lista está prevista para a primeira quinzena de abril. Dez anos de taekwondo e o lutador Cleveson já perdeu as contas do número de campeonatos e medalhas que já conquistou. Desde 2015, ele recebe uma ajuda mensal no valor de R$ 925,00 do Bolsa Atleta do governo federal para pagar parte das despesas com o esporte. A gente tem uns custos muito altos de anuidade todo ano, anuidade nacional, estadual e internacional, com as taxas de inscrições, fora hospedagem, alimentação, translado. O Bolsa Atleta, um programa de patrocínio individual no esporte, é destinado a atletas de alto rendimento que obtêm bons resultados em competições. Tem como finalidade dar tranquilidade e suporte aos atletas para que eles possam se concentrar exclusivamente para as suas competições. No edital 2022 do programa, 6.815 pessoas se inscreveram para pleitear uma bolsa. 5.108 atletas em modalidades olímpicas e 1.707 em esportes paralímpicos. Criado em 2004, o Bolsa Atleta atingiu em 2021 a maior marca da história, com mais de 7 mil atletas contemplados, incluindo modalidades olímpicas e paralímpicas. As categorias prevêem repasses mensais que variam de R$ 370 a R$ 3.100. O programa conta ainda com o Bolsa Pódio, que tem edital separado e está voltado para a elite do esporte nacional. Os repasses para este grupo variam de R$ 5 mil a R$ 15 mil e beneficiam atualmente 349 atletas. O Bolsa Atleta vem fazendo história. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, 19 dos 21 pódios do país eram de bolsistas do programa. E nas Paralimpíadas, das 72 medalhas conquistadas, 68 eram do Bolsa Atleta. Na próxima Olimpíadas de 2024, espero, se Deus quiser, minha equipe vai estalar comigo. Para rever as reportagens de hoje, acesse as redes sociais da TV Brasil. Para você, uma ótima quarta-feira e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri